Fala aí rapaziada, mais um vídeo aqui no canal TOLORGAMES. A gameplay de hoje aí é trazendo um jogo aí do Super Nintendo lançado em 1992 chamado Skulljager Revolta of the Westcans. A Revolta dos Westcans. Rapaziada, é um jogo de plataforma 2D em que a gente comanda um personagem ali, enfim, um espadachim, que ele tá liderando uma revolta contra o tal do Skulljager, que é um pirata, pelo que parece, um vilão, um malfeitor, que dominou a ilha de Westcans e, enfim, faz todos os moradores dessa ilha escravos pra poder, pra que ele consiga explorar lá as minas de esmeraldas e tal. Já se passaram 10 anos e a galera não aguenta mais, né, enfim, as malcriações aí do tal do Skulljager, né, e eles querem, claro, expulsar o danado da ilha, né. E aqui começa o nosso jogo, nosso personagem, ele se chama Storm Jackson. Storm Jackson, é, um dia ele foi lá e roubou a espada do Skulljager e daí o estopim começou, né, a revolta começou, né, e aqui começa o nosso jogo. Mas antes, deixa eu agradecer aqui então os amigos que indicaram ele para o canal. Vai aqui um abraço para o FarofaPlay e o Rodrigo Frutado. Muito obrigado, galera. Não conheci o jogo, sofri um monte, galera, sofri um monte treinando esse jogo aqui porque ele não é fácil, é extenso e vocês já vão ver, né, vocês vão conferir aí o meu sofrimento. Vamos lá! E vamos aqui então, rapaziada, veja que o jogo não tem options, né, para a gente mexer na dificuldade, né. Aqui é para você entrar o password, aqui é para você praticar uma coisinha que eu já vou contar para vocês, que o nosso personagem, o Storm Jackson, ele tem o hábito de mascar chiclete. É isso aí, já vou mostrar para vocês. Vamos entrar aqui em um player mesmo. Olha aqui, ó, capítulo 1, né, a espada. Como eu falei, né, o nosso personagem que ele roubou a espada do Skull Jagger, né, e o Skull Jagger está atrás da gente, né, e a gente, claro, tem que dar um jeito de eliminar todos os capangas dele, né, e também expulsar ele, né, o próprio Skull Jagger, da nossa ilha. Está aí a nossa ilha, né, a ilha de Westica, né, e a gente vai começar aqui. Toda fase, rapaziada, vai ter um texto aqui. Eu nem vou ler, tá, por quê? Porque é o seguinte, normalmente é o Skull Jagger mandando pegada, tipo, peguem ele, ele roubou a espada, não sei o quê, procurem aqui, procurem lá, não sei o quê, não sei o quê. São textos que não vão, pelo menos até onde eu entendi, rapaziada, não vão nos ajudar na gameplay, tá, beleza? Aqui, galera, o que eu gostei muito desse jogo foi a trilha sonora, cara. A trilha sonora me cativou, cara, não sei por quê, mas me cativou. Vamos lá, ó, os gráficos não são lá grande coisa, parece que foi feito no Paint, o nosso personagem ali, né? E a gente só tem o botão do ataque e o botão do pulo, tá? Nesse momento, tá? Porque depois a gente pode, com o terceiro botão aqui, ou o X ou o A do controle, usar o item especial, que é o chiclete. Já vou mostrar pra vocês como é que funciona o tal do chiclete. O que mais? Lá em cima a gente tem a nossa vida, né, cinco vidas, ó, a gente tem cinco vidas, o jogo só te dá um continue, rapaziada. Acabou? Já era. Acabou. Tem chororô, né? E o seguinte, e ali embaixo, onde tá X0, X0, é o... as esmeraldas que a gente pega. Ó, a primeira tá aqui, que é uma vermelha. Quando a gente pega uma vermelha, ó, a nossa espadada agora solta uma bolinha, né? Um tiro. Um tiro que é a própria, né, esmeralda ali, né? Esmeralda, safira, robida, blá blá blá. Qualquer pedra preciosa, ó. Pegamos uma das verdinhas agora. Agora a gente tem, né, uma vermelha e uma verde. E o life, o life desse jogo funciona mais ou menos igual o Sonic, por exemplo, né? Enquanto a gente tiver esmeraldas ali no contador, enquanto a gente tiver pedras preciosas ali no nosso contador, seja uma verde, seja uma vermelha, a gente pode levar dano. Acabou as pedras preciosas, o próximo dano que a gente levar, babau, já era. Daí morre instantaneamente, rapaziada. É assim que funciona. E as pedras verdes, a gente consegue pegar até 25 delas, que daí a gente ganha uma vida, daí zera, né? Aqui embaixo vai ter algumas, deixa eu pegar aqui, ó. E vai ter esse item aqui que eu vou pegar agora, que é, no caso ali, um caixinho de uva, né? Na verdade é o chiclete sabor uva, tá? Chiclete sabor uva. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o chiclete sabor uva. Ah, peraí que eu não quero que o tiro pegue em mim. Aqui, ó, usei. Olha só. O chiclete sabor uva faz isso aqui, galera. A gente entra dentro da bolha de chiclete e a gente sai golpeando os inimigos. Inclusive, é a mais útil, na minha opinião. É uma das mais úteis. É a de uva, chiclete de uva. Aqui, cuidado aqui. Dá pra acertar os caras aqui debaixo, ó. Melhor coisa, acertar isso aqui debaixo. E, o que mais? E assim, galera, o jogo tá cheio de passagens secretas, rapaziada. Cheio de passagens secretas. Já vou mostrar uma ali. Mas antes disso, ó, a gente também pegou agora o chiclete sabor cereja, né? E aqui em cima, onde é que era mesmo? Não, acho que é aqui, ó. Vou só enxergar melhor a nuvem aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos usar esse chiclete, ó. Esse aqui funciona assim, ó. Você enche ele e vai bombando ele aqui só pra vir aqui pegar uma vida, ó. Ahá, pegamos uma vida. Esse jogo, cara, eu vou precisar pegar muitas vidas, galera. Toda a vida que eu encontrar, eu vou precisar. É muito difícil lá pra frente, cara. Lá pra frente é muito difícil. E tem muitas passagens secretas. Deixa eu só pegar aqui. Pegar aqui mais uma pedrinha. Ó, você posiciona o cara bem aqui e dá uma espadada. Isso aqui é uma passagem secreta, galera. Vai levar a gente... Deixa eu ver se é uma fase bônus ou uma fase secreta. É uma fase bônus. Quando aparece ele girando assim, é como se fosse um mundo de fantasia. Presta atenção nessa música. Lembra uma música do Metal Warriors, não parece? Ó, aqui tem mais uma cerejinha escondida. Eu vou é aqui por cima aqui, ó. Não vou por baixo, não. Ele tá cheio daqueles lagartão. Estão aqui pra gente pegar. Cara, esse jogo é uma viagem, pessoal. Esse jogo é uma viagem. Quando eu comecei a jogar ele aqui, eu tava treinando, né? Não tava dando nada pra esse jogo. Eu falei, ah, esse jogo é porcaria. Cara, ele, aos pouquinhos, ele foi me cativando, sabe? Esse jogo, aos pouquinhos, foi me cativando. Principalmente pela trilha sonora. Mas a jogabilidade dele é simples, de certa forma, né? O que eu acho, assim, que é um jogo extenso demais. Extenso demais. Por ser um jogo simples, né? Eu achei ele extenso demais. Você viu ali que quando a gente encontra aquela pedra grande, aquela joia grande, a gente sai da fase. Isso é o tempo todo assim, né? Toda fase funciona assim. Pra gente sair dela, a gente tem que achar a joia grandona, né? Aquela azulzona grande no final da fase, normalmente, né? Vou aqui por cima. Ó, vão ter essas caixinhas pra gente quebrar. Dá pra gente arremessar também. Dá pra, né, segurar a caixa e jogar. Não sei se dá pra fazer com essas que estão em cima, assim, do barril. Deixa eu ver. Dá, dá também, ó. Parece o barril do Donkey Kong. E assim, galera, tá cheio de item escondido. Cheio mesmo de item escondido. Tipo, de pedras preciosas que eu digo, né? Então, é normal e aconselhado você ficar dando golpes a esmo, assim. Golpes no nada. Porque vai ter uma hora que você vai acertar alguma coisa, meio que sem querer. Tipo, um item escondido, né? Onde é que... Inclusive, eu acho que tinha mais uma passagem secreta nessa fase aqui. Já tá na primeira fase. Aliás, no primeiro estágio da primeira fase ainda, rapaziada. Tá cheio de coisa escondida aqui, rega. Isso eu acho legal. Dema. Ah! Aí, ó. Tomei um hit, ó. Perdi as... É sempre assim, né? Você perde primeiro as joias vermelhas. Agora minha espada não atira mais, né? E na sequência, eu vou levar outro hit. Eu perco as verdes, né? Essa azul aqui, ó. Veja que o jogo tem tempo ali, ó. 173, né? A gente pega, ele aumenta... Não aumentou. Aumentou agora. Quantidade de segundos, né? Eita, agora não tem a vermelha. Eu tenho que chegar perto do cara. Pra bater nele, né? O que eu ia falar mesmo? É... Ah, tá. E a azul que a gente pegou ali, né? Além de resetar o... Resetar não. Acrescentar tempo pra gente. Também serve de checkpoint, beleza? Então se a gente morrer, a gente volta dali. Oh! Já perdi as verdes, ó. Perdi as verdes, mas perguei. Duas vermelhas, né? Ó, gente. Acabei de pegar aqui o chiclete sabor laranja. O sabor laranja não é tão útil. Ó, peguei o uva de novo, né? Beleza. Fica com uva mesmo. E aqui a gente usa o canhão... Pra acertar aquele navio pirata lá, né? Aquele navio pirata, se a gente destruir ele, vai dropar uma vida. Até onde eu me lembro. Volta aqui, cara. Duro que tem que ficar desviando, né? Peraí, peraí. Ah, tá mirando certo, beleza. Taca fogo. Aqui assim, esse canhão que a gente tá usando aqui, ele tem três níveis, né? Ó, que uma vida, né? Você pega ele aqui, ó. Dá pra mirar pra cima, no meio e pra baixo, né? Então, dependendo da distância que o navio vai estar lá, né? Você tem que ficar calibrando a mira. Basicamente é isso. Agora, agora nós estamos no primeiro estágio, hein? Ai, ai, ai. Então, sete fases, rapazes. Sete fases. Subdivididas, eu acho que em quatro estágios cada. Ó, pegando o checkpoint de novo, né? Não, volta aqui. Cara, esses bichos, ó. Eles vêm tacar pedra na gente, cara. Rapaziada, é um sofrimento. Porque eu acho o jogo bem justo, assim, cara. Em vários momentos, eu acho ele bem justo. Mas bora, bora. Eu vi gameplays aí no YouTube, a galera zerando em 50 minutos, uma hora e 20, né? Mas eu não consigo. Eu não consigo. Tem que ser muito na loucura, assim, contar com a sorte. Ó, aqui vai ter outra passagem secreta. Deixa eu só pular aqui. Ah, acho que eu não vou conseguir pegar essas pedrinhas aqui, né? É tudo bem. Aqui, ó. Você para aqui e dá um golpe. Outra passagem secreta. Não me pergunte, mas como que dá pra ver que tem passagem? Não dá. Não dá. Ó, e essa é secreta mesmo. Tá escrito ali, né? A outra era bônus. E daí você voltava pro mesmo lugar. Essa aqui não. Essa aqui você toma um outro rumo. Você não vai mais voltar pra primeira fase. A gente vai concluir a primeira fase, mas a partir de outro ponto, entende? Muito louco isso, cara. Um jogo cheio de segredinhos. E pode ter segredo em qualquer lugar. Não dá pra ler o que tá escrito na placa ali, ó. Danger. Não sei o quê, não sei o quê. Não sei. Bora. Ó, começou a vir os carinhas que lutam a Karate. Esses carinhas ficam dando golpe na gente. Eles são bem fracos, não é verdade? Tem que tomar cuidado que às vezes você tá indo pra direita e tá vindo gente na esquerda. Pra não acumular. Tava com as armadilhas aqui. Essa quarta aqui é danadinha. Aqui, galera. Vou usar. Cai! Cuidado pra não cair no buraco. Vou usar o chiclete roxo. Juva. Chiclete sabor uva. Dá pra ter uma pequena vantagem aqui em seguintes caras. Beleza. Ó, uma vida ali. Boa. Agora que a gente passou a primeira fase. O importante é que eu peguei duas vidas, né? Duas não. Três? Duas, né? Três, né? Três. Eu peguei uma do navio também, né? Bora. Segundo estágio. E daí depois tem o chefe, né? Vamos lá, vamos lá. Então assim, rapaziada. Eu gostei muito das músicas. Todas. Gostei de todas as músicas do jogo. Sério mesmo? O que eu acho que o cara me acertou? Mas eu gostei de fazer o quê? Até essa daqui eu achei legal. Eu achei bem caprichado assim as músicas, né? Vocês podem não gostar da melodia e tal, mas eu achei bem caprichadinha. Vou pegar o chiclete sabor laranja. Sobe, meu filho. Sobe. Estou apurando agora. Sobe na corrente. Checkpoint, né? E o... Ao mesmo tempo que ele reseta o relógio, né? Ó, veja que você dá a espadada atrás das caixas. Aqui na frente das caixas aparece as joias e tudo, né? Por isso que eu falo aqui, é bom você ir golpeando sem parar. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali em cima. Seguinte, ó. Você faz a tua bola bater forte no chão, daí você já puxa pra cima. Ela vai mais alto, né? Olha só. Daí acaba. Ixi, essa faixa tem morcego pra variar, né? A gente tá cheio de itens escondidos, assim, ó. Nesses jarros aqui, né? Vira e mexe aparece pedra. Eita, não, não, não. Ô, palhaço. Ali, ó. Tá vendo? Ó. Dá a espadada e elas aparecem, né? Só lembrando que essa daqui é a espada do Skull Jagger, né? Uma espada encantada. Eu acho que é por isso que ela revela o esconderijo dos itens, assim, né? Ah, e curiosidades à parte. Aí, rapaziada, eu fui atrás do manual. Eita. Peguei o manual do jogo pra dar uma olhada, né? Cara, tem 70 páginas o manual, cara. 70 páginas. É porque, na verdade, ele conta toda a história. Toda a história do jogo. De cada fase. Cada fase tá lá contadinha a história. O que que acontece nessa fase? Por que que essa fase é assim e tal? Não tava dando nada pro jogo. Agora eu já tô achando um jogo topzera. Não é pra tanto, Tom. Não é pra tanto. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu gostei. Deixa eu ver se não tem pedra. Ó, tô batendo nessa. Você veja que eu tô batendo a doidada aqui? E às vezes aparece pedrinha, uma pedrinha vermelha ali, né? E eu tava precisando de uma vermelha agora. Minha espada não tá atirando. Aí eu tenho que chegar perto, né? Ah, bem que podia ter uma vermelhinha aqui. Ô, palhaço. Para de bater. Melhor coisa é acerto os inimigos. É isso, uma vermelha. Acerto os inimigos não andar de baixo ainda. Vamos se comprometer. Aí, ó. A gente pode pegar no máximo três da vermelha, tá, galera? Não dá pra pegar mais do que três, ó. Porque ele dá dois tiros agora. Com duas, né? E com três. Ele vai dar três tiros, né? Consegue dar três tiros com a sua espada. Por onde que é mesmo? Acho que é por aqui. É meio labirinto. Vamos ver que tem uns candelabros desse aí, né? Dá pra destruir outros não, né? Então... Por isso que eu digo. Você tem que ficar... Tentando. Tentando pra ver se você descobre algum segredinho do jogo, né? É isso. Aqui embaixo. Pera, pera. Vamos pegar pra cá. Essa... O sabor laranja, galera. Vou usar aqui, ó. Ele cospe, né? Tá vendo aqui? E elas explodem, né? Não é tão útil, mas às vezes salva. Vai ter um chefe que eu vou usar essa daqui. Ela vai ajudar bastante. Aê! Passamos a fase. O importante é não morrer... De bobeira, assim. Dura que a gente só morre de bobeira aqui, rapaziada. Bora. Terceiro estágio. Primeira fase, né? São sete fases. Nossa! Tá longe, hein? Olha que bonitinho o cenário. Mesmo assim, um gráfico simples, né? Eu acho bem simples o gráfico. Das fases aqui. Mas as músicas são caprichadas. Cuidado com o morcego. Às vezes, ó. Você dá espadado nas janelas aqui. Vem item. Então é bom explorar tudo. Aqui, ó. A placa aqui, tá vendo? Pegamos. Bakery. Padaria. Padaria do seu pin... Pin? Não. Pins. A gente pode subir assim, tchau, velho. Ixi, aquele cara tá atirando. Não, nem vou lá. Nem vou lá. Uns caras que não atiram, né? Não jogam... As caveiras, né? Outros que atiram. Em cima. Nada. Vai batendo. Ó aqui na placa aqui, ó. Ó lá, ó. Tá aí um chiclete sabor laranja. Lá em cima tem o cara. Ó aqui também. Esses barril aqui, ó. Tá vendo? Ó, opa. Ganhamos uma vida. Completamos 25, né? E... O que mais? Aqui nessa placa. Esse aqui é o... Vou trocar aqui, ó. É o chiclete sabor limão. Parecia um... Que que parecia... Não sei o que parecia aquilo. É o sabor limão. Ele tem um efeito diferente também. E olha só... Onde é que tem uma vida, rapaziada? Aqui, ó. Na janela. Entertamos a janela. Veio uma... Uma vida. Vou usar aqui, ó. Esse aqui é o efeito do chiclete sabor limão. É... Você tem que prestar bastante atenção na hora que você for usar ele. Porque se você estiver em cima de uma plataforma... De uma... Né? Um sobe e desce. Uma plataforma que está se mexendo. É um problema. É um problema você usar o limão. Por quê? Porque ele vai te devolver no mesmo lugar que você estava, né? E pode ser que a plataforma não esteja mais lá. Quando, né? Passar o efeito... Do chiclete de limão... Ah, não vou lá em cima, não. Ó, daria pra usar a de uva. Ah, vamos usar, vai. Pra gente quicar... Pula, vai. Mais alto, filho. Beleza. Vai, vai, vai. Ué, você caiu. Ah, tudo bem. Acho que vai dar. Não é isso. Ou seja, a gente morre de cada jeito aqui, cara. Ah, senhora. Passa o raiva, velho. Espera aí. Já pega aquele cara lá. Não pegou. Nossa, quase que o de trás que me acertou. Sobe aí, meu filho, sobe meu filho. Ah, rapaziada. E tem... Não sei porquê, tá? Não sei porquê. Se você apertar o R ou L no controle aqui, ó. Ele começa a fazer a bola de chiclete, né? Só que você não consegue aumentar ela. Eu não sei pra que que tem isso no jogo, tá? Eu li no manual. O manual dizia alguma coisa referente às fases bônus. O L e o R. Só não entendi. Tinha a ver com a fase bônus. Mas não saquei. Eu já fui na fase bônus. Já tentei usar. Talvez tinha, né? Algum efeito diferente. Não. Ele começa a encher a bola, ó. Mas você não consegue fazer nada, né? Porque se você se mexer ou golpear, ela estoura, né? Ó, aqui mesmo esquema aqui do... Do navio. Só que é um bichinho voando. Ai! Só que ele não vai dar vida, né? Se não me engano, ele dá só... Uma pedra vermelha. Ai, quase que eu me ferrei agora. Não tá pegando. Será que tem que baixar o nível? Ah, pegou. Olha lá. Só dá uma... Ai! Quase! Só dá uma vermelha que eu nem alcanço. Tem umas coisas inexplicáveis. Olha, bem no finalzinho da fase. Tem umas coisas bem inexplicáveis nesse jogo. Acho que a gente chegou no chefe agora, hein? É isso, ó. E o chefe vai ser o próprio Skull Jagger. A primeira aparição dele. Ele aparece três vezes como chefe, cara. Três vezes. Essa aqui é a primeira. E a gente vai usar... Eu tô com... Eu vou matar ele do jeito fácil, tá, rapaziada? A gente chegou na fase com o chiclete sabor uva. Então eu não vou abrir essas caixas porque vai ter chiclete de outros sabores, né? Vamos fazer o seguinte. Vai ser bem fácil matar ele. Deixa ele vir. Quer ver, ó? Aí você já usa o chiclete. Vai pra cima dele aqui. Só fica encostando ele, ó. Só fica encostando. Não deixa ele fugir. Esse é o jeito fácil. Pois. Muito fácil, senhor Skull Jagger. Vai fugir? Foge. Foge. Beleza, né? Esse é o jeito bem fácil. Se você chegar aqui sem o chiclete de uva, se eu não me engano, naquelas caixinhas ali vai ter o de limão. Aí o de limão você consegue acertar ele várias vezes. Não consegue matar ele, né? Mas você acerta ele várias vezes. Já é uma boa vantagem. Mas com o de uva, você faz aquilo ali e pronto, resolve. Mata ele inteirinho. Tem que esquentar a cabeça. Aqui o jogo já começa a ficar enjoado. Pra baixo acho que tem umas paradinhas. Só pedrinha pra pegar. Se eu não levar dano, né? Pra poder perder. Porque tomou. Tomou um dano, perde as vermelhas. Tomou outro dano, perde todas as verdes. Cara, eu acho isso muito errado. É tipo Sonic, né? Que nem eu falei. Você tá lá com, sei lá, com 90 argolas, 90 anéis lá. Tomou um hit, perde tudo. Aí você sai catando o que der, né? O que sobrar. Esse ratinho mal encarado, rapaz. Aí tem morcego. Opa, pariu. Ó, 21, né? Ia muito ganhar mais uma vida. Estamos com 10 vidas. É pouco, rapaz. É pouco. Morcego. Um rato junto. A qual é a tua, cara? Olha aí. Ah, não vai dar, não. Ah. Ó, peguei uma pedrinha e tava escondida aqui. Pular aqui na loucura. Deve morcer, que certeza. Ó, 22, 23. Vai, mais um. 24. Acerta e não, pelo amor de Deus. E o medo de cair, eu não sei se tem... Tem fundo. Buraco. Aê, uma vida. 25. Esse cara. Tá dando karatê aí. Ó, tá vendo? Você viu que tinha uma... Cachinha de uva escondida ali? Esse jogo é... Tempo todo. Segredinhos, segredinhos. Beleza. Primeira fasezinha da... Não, primeiro estágio da segunda fase, né? Agora vamos pro 2, né? A fase... Capítulo 2, né? Se chama A Revolução, parte 2. Bora. E daí eu vejo que ele dá o zoom... Ele mostra essa parte aqui da ilha, né? Ele dá um zoom. Tipo assim, ah, a fase vai ser aqui, né? Só que ele não diz exatamente se vai ser ou não e... Vocês vão ver. Lá pra frente, ele meio que começa a repetir... Partes da ilha que já foram. Então... Ah, entrou. Ó, o slowdown. Não vou pegar não. Tô com a uva. A uva é a melhor. Tem alguma coisa escondida aqui. Ah, aqui não tem saída. Ah, ô, morcego. E o seguinte, rapaziada. Conta a história... Oh, já perdi as vermelhas. Conta a história ali que o... A revolta... Meu Deus do céu que me ferrei. Perdi tudo. A revolta começou exatamente no dia... É que assim, o pessoal da ilha aqui... Tem uma data comemorativa, como se fosse o carnaval, assim... Que eles usam essas máscaras ali, ó. Essa parte da fase aqui é o único lugar que a máscara aparece, né? E justamente no dia em que o... Nosso herói roubou a espada, o Skull Jagger cancelou o carnaval deles, né? O dia da máscara, na verdade. Quando a gente pega a máscara aqui, a gente fica invisível, né? Você pode passar aqui tudo de boinha. Ninguém vai te atacar, né? E o checkpoint... Vou parar aqui. Meu Deus do céu que... Desbarrei no controle aqui. Vou morrer. Então, esse é o único lugar que a máscara aparece, né? A máscara aqui... É... É tradição aqui pra eles, né? Na ilha. Uma pena, né? Ela podia aparecer em outras fases. Pra gente ficar invencível... Invisível, né? A gente fica invisível e invencível ao mesmo tempo, né? Caramba, eu tô só com uma pedrinha vermelha. E dá pra subir usando o chiclete. Aqui umas verdinhas. E atrás vai ter uma vermelha atrás desse aqui. Não dá pra pegar. Pegou, peraí. Pegou. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Mais uma vermelha. Beleza. Vamos com três que é o máximo, né? Vai que é o cara do céu. Vem cá. Ué, não pegou? Que rato avança na gente. Tenho medo dele. Ó, galera. Eu acho que tem alguma coisa lá pra cima. Porque a saída da fase tá aqui, certo? Mas por que o jogo deixa eu seguir pro outro caminho, né? Nossa, dá o slowdown. Deve estar cheio de inimigo ali em cima. Nunca vim aqui. Deixa eu só ver, galera. Ih, rataiado. Ah, vocês estão me cercando, né? Ah, não vai dar não. Se eu acertasse ele aqui de baixo, até ia, né? Ah, não vou lá não. E se tiver uma vida? Ah, agora eu te enganei bonito. Será que ele vai ter uma vida aqui? Me trolou. O jogo me trolou. Não, pra sair secreto, não? Não. Vambora. Eu queria... Tava curioso pra vir aqui em cima e ver se, né? Vai que ficou alguma coisa ali. Eu ia sempre direto embora, né? Beleza. Próxima fase. Depois dessa, já é o chefe, né? O chefe é um ratão. Uma ratazana giganta. Não adianta. Eu gostei de todas as músicas, rapaziada. Todas as fases. Claro que elas repetem, né? Vocês já perceberam, né? Todas as músicas do jogo, eu achei muito legal. Olha o coco. Óbvio. Ai, não. Morcego, morcego. Cara, morcego é um troço. Foi imprevisível, né? Você não sabe pra onde que ele vai. E aqui vai ter umas janelas. Eu acho que não é nessa parte ainda. Ah, capaz que eu encostei nele, cara. Não tem umas janelas que saem morcego, né? Pra variar. Tem que ensinar. Ah, beleza. Aí, ó. E agora? Cara, o jogo faz isso o tempo todo. Você chega na beiradinha. Cadê? Pra onde que eu vou? E joga. Tem hora que dá certo você se jogar. Tem umas vezes que você vai direto ao buraco. Opa, a checkpoint ficou aqui pra trás, ó. Beleza. As mariposas, cara. Ah, escorregou. Eu perguntei pra pular e não pulou. Agora jogam granados, safados. Esse cara vai dar uma vermelhinha, né? Tem que mirar bem pra cima, assim. Cada um é de um jeito, rapazes. Olha lá, pegou. Ah, deu uma laranja. Aí, aí. Inseto. Uma vermelha. Esse cara eu acho que dá uma vida. Embaixo mesmo, né? E reto embaixo. Isso. Ah, não dá vida nada. Deu uma vermelhinha, só. Ó o coco. Acho que aqui tem as janelas que saem por seco. Ah, e aqui é um buracão, rapazes. Aqui na direita, aqui, ó. Não pode cair aqui que você passa reto. Balba ouvida. Onde é que tinha uma passagem secreta? É algum lugar aqui que você dá uma espadada, assim, também. Você entra na passagem. Hum, e o medo de pular aqui agora? Pera aí. Vou pular direto. Ah, encostei nele. Morcegote. Ah, não. Cara, foi a asa do morcego, velho. Eu vou me ferrar aqui, velho. Pera aí, pera aí. Usa o chicletinho. Apor limão. Aí, pegamos uma verdinha. Essa brincadeira. E aí, ó. É essa daí. Ó, e bem no final da fase. Beleza. Ó, tinha uma vermelhinha de medo. Tinha que ter esperado, né? Mas pelo menos passamos. Chefe. Chefe é o ratão. Vem cá, ratão. Aí, oita. Ó, a fase começa e você fica parado aí pra você ver. Hum, pera aí. Tá faltando alguma coisa. Ah, isso que eu tava procurando. Tem sempre uma cerejinha escondida. Por quê? Porque, ó, vai ter uma vermelhinha lá em cima. Tá vendo? A vermelhinha aqui vai me ajudar bastante. Beleza. Beleza. Pegamos. Aí, aqui pra frente, eu acho que vai ter... Chicletinho sabor... Laranja. Ai, coco. Ah, tá ali na frente. Precisa dele. Ó, porque você pega... Vai fazendo assim, ó. E o rato vindo. Pode não. Só não chega muito perto, não. Chega muito perto. Acabou o efeito. Agora vamos na espadada. Oh, quase que ele encostou na gente, cara. E atira e vai, né? Atira e sai. Atira e sai. Atira e sai. Boa. Ainda não morremos, né? Daqui a pouco vai ser, cara, tragédia. Passamos mais uma fase. Mais um capítulo, né? Agora, capítulo 3. Chamado A Prisão do Skulljagger. Parte 1. Bora. Tô sempre pulando, né? Esse texto que aparece aqui. Aquilo que eu falei pra vocês, né? É mais um bate-papo, uma conversa, às vezes, do vilão. Com os capangas dele. A grande maioria das vezes é isso. Tem uns porco. Não. Ai, cara. E esse jogo tem um problema. Eu chamo de problema, né? Às vezes... Você vai pular aqui, cara? Às vezes ele pula, cara. Vai pular não? Foi pra lá. Eu chamo de problema que é o seguinte. Às vezes você quer bater muito rápido, apertar muito rápido, assim, ó. Você vê que tem hora que se você apertar muito rápido, ele não dá... Ele não completa a espadada, né? Ele inicia o golpe e não completa. E daí não conta. Não conta como sendo um golpe. Se você apertar muito rápido. Eu que raiva, cara. Além de tudo, você ainda tem que manter a calma. Não para de cair coco aí, ó. Não tem que duvidar. Essa uva aqui... Conseguiria voltar lá pra pegar aquelas vermelhas, né? Olha lá. Tá vendo lá? Vai, cara. Pegamos uma vida. Ah, galera. Então valeu a pena. Vocês viram? Ele tinha uma vida bem no topo do totem ali. Estamos com 12. Eu não sabia que tinha aquela vida ali. Vou abrir uma agora. O coco. Vai ter uma passagem secreta em algum lugar. Acho que é aqui, ó. Tá vendo esse coco aqui? Você vai abaixar pra dar o golpe nele, e te levam pra fase secreta. Pra fase bônus, na verdade, né? Cara, o jogo tá cheio de segredinhos, velho. Cheio de segredinhos. Impossível descobrir tudo, cara. Impossível. Porque qualquer centímetro, milímetro do jogo aqui pode esconder uma fase. Como essa aqui. Só que essa fase aqui não tem quase nada pra gente pegar, cara. Sai. Vai ter uma pedrinha. Vermelha e a gente já sai. Ou tem outras coisas ali que eu não sei. Mais coisas escondidas do que é normal nesse jogo, né? A gente volta. Agora eu posso quebrar meu coco. Backpoint. Ui, eu pulei a bala. Quando você pula, já é tarde demais, né? Não era pra ter pulado. Mas não era pra ter pulado. Uva veio um pouco. Desenfreado. Uva. Hum, achei isso certo aí. Olha, cara, eles vêm com tudo, velho. Olha, e vem do... Né, eu já sabia que ia vir do outro lado. Tem essas sacanagem... Nossa, tá cheio de bicho aqui, cara. Tá cheio de bicho lá atrás, daqui a pouco a gente enfrenta ele. Ele que apareceu ali, né? Valeu um totem, veio a vida, pelo jeito. Totem que acordou... Aí, ó, ele... Vai golpeando aqui no lado do que é. Beleza. Acabei no finalzinho da fase, boa. Menos mal, né? Tomou 12 vidas. Tem que guardar a vida, rapaz. Tem que guardar a vida. As últimas duas fases, cara... Ai, sofrido, sofrido. Vamos lá. Olha que música, cara. Muito legal. A música da primeira fase, né? Ah, vamos aqui por cima que é melhor. Calaca. Esses caras lá embaixo. Mas tem que sempre cuidado do lado esquerdo também, né? Olha, o urs... O urs... O urs cega doidado e o troço cai na cabeça da gente. Alguma coisa lá em cima, porque a gente tá com a... Com a cereja, né? Tem uma plataforma lá. Acho que eu vou subir lá, rapaziada. Vamos ver o que tem lá? Será que serve pra cortar caminha? Às vezes é, né? Ah, não tem nada. Só uma pedrinha verde. Molto sacanagem, né? Gastei... Meu chiclete sabor... Cereja. Cadê o morcego? Ai! Normalmente, quando ele te dá... Né, mano? Chiclete sabor cereja, eu já fico olhando pra cima. Pra ver se não tem nada escondido, né? No topo ali. Bem que não dá pra ver o teto, né? E daí, tipo assim... Ah, tá te dando é porque ele... Tá dezenas, entrelinhas... Ó, tem alguma coisa lá em cima pra você pegar. Por aqui mesmo, que agora vai ficar difícil essa parte. E a mesma adjuva. Pode ser. Olha a velocidade desse morcego. Só lembrando, né? Nunca use... O chiclete de limão... Em cima de uma plataforma como essa daqui, né? Justamente porque ele vai te devolver... Pra acabar o efeito, ele te devolve exatamente no ponto em que você tava. E na grande maioria das... Na grande maioria das vezes, a plataforma não vai estar lá no mesmo ponto. E daí... Você vai pro buraco. Com os troços caem na cabeça. Opa, ganha uma vida. O duro que ganha uma vida, só que ele zera, né? E daí acontece isso. Ai, caramba. Porque a gente ficou sem nada, né? Sem nenhuma pedrinha verde. E já não tinha nenhuma vermelha, né? Eita, lasqueiro. Eu não é brinquedo, cara. Ó, ó, ó. Pega a pedrinha. A única garantia que você tem. Ai, eu já tinha pulado. Ficou com zero de novo. Beleza. Cara, olha a velocidade desse morcego, cara. Ele vem aqui que eu morri, né? Vai cair os barril lá. Ah, eu vou usar essa... Esse chiclete de uva, bem nesse ponto aqui, cara. Pra não... Não dá bobeira. Falei que aqui o jogo ia começar a me sacanhar, cara. A gente volta sempre com zero pedrinhas, né? Zero pedras. Que genius. Tá bom. Não tem nenhum um Doom. Posso perder essa pedra. Pulei! Não esperei o morcego! Quer saber? Pair um chiclete aqui... Pilei a altura que vai, cara. Quase que eu subi na plataforma ali. Vão! Ah, mas tem um checkpoint ali em baixo. Tá, tomo bastante já. Vai ter os presentinhos, as caixas que caem na cabeça. Tá vendo ali? Aquele cara é um chato, velho. Que burro! Nossa, tem um slowdown violento aqui, hein? Aí eu fui muito burro, cara. Eu avancei, eu esqueci da caixa que ia cair na cabeça. Vou pegar esse chicletinho aqui, hein? Quase que eu errei. Nossa, bem no finalzinho da fase, cara. Olha o trouxa ali ficou. Vou te acertar. Já passei a fase, cara. Sinto me dizer. Não vai acertar mais ninguém, não. Tenso, rapaz. Tenso. Perdi duas vidas aqui, hein? Ai, ai. Olha as pedrinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, se você golpeia ela aqui, né? Tem coisa escondida. Ué! Ué! Como que ele caiu? Agora eu perdi a vermelha, né? Não entendi como é que eu caí ali. Não adianta. Ali sempre leva aquele dano, cara. Olha a distância, rapaziada. Olha a distância do pulo. Não tem nada aqui, hein? Os caras estão de sacanagem. Vou vir por aqui, ó. Não tem nada. Um coco. Nada aqui também. Backpoint. Pô, sai daqui, cara. Ih! Não! Nada aqui, nada ali. Vale! Pra que eu não quero que você suja, cara? Você sobe. Cara, você sobe? Não! No meu Deus do céu, como que ele não pegou ali, cara? Pô! Ele colocou o pé na plataforma ali, hein? O jogo tá me roubando. E vocês nem sentiram nada ainda, rapaziada. Tem coisas nem pior. Foi aqui que eu caí? É, não tem como ser nossa pequena aqui, né? Aqui, pedrinha escondida. Ah, o jogo me sacaneou, velho. Pra morrer vida que não podia. Ah, subiu duas. Se ele me deu cereja, o que será que tem aqui em cima? Não tem nada. Só pra enganar mesmo. Ou era em outro ponto, né? De repente era aqui que eu tinha que subir, ó. Ó, parece que dá pra entrar por cima daquela nuvem ali, né? Certeza que tem coisa lá. Faz de conta que vai e depois vai. Uva. Ixi. Insetos. Não, não, não. Não sei quanto precisava pra uva. Ai, que burro. Caiu no lugar errado. Agora ferrou tudo. Meu Deus. Só uma vermelhinha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, calma. Pega. Você viu que a ponta da espada pode pegar os itens pra você, né? Ah, meu Deus do céu. Ah, uma armadilha. Estica a ponta da espada e ela pega, né? Como se fosse a extensão do seu braço. Pegar os itens, né? Aquele cara ali. Ainda bem que eu caí bem no cantinho aqui. Ah, beleza. Ai, galera. Preciso prestar mais atenção, velho. Porque se não, não zera, velho. Chefão. Chefão do chefe da prisão. Acho que é o próprio Skull Jagger de novo, se eu não me engano. Deixa eu ver. Lembrar aqui. É, ele de novo. Aqui ele é mais facinho ainda. Se você for na manha, que é o seguinte. Você fica sempre, né, nessa última, né, no último nível de barril aqui. Daí quando ele vier, você bate, agachado e pula. Dá na cabeça dele e salta por cima dele. Ele golpeia também ali, né? Mas não te pega, né? Só ficar assim. Não vai fácil. Os chefes são relativamente fáceis no jogo. O problema são as fases. As armadilhas da fase, cara. Agora foi. Beleza. Ele levanta, ó. Depois, em vez de ele cair, ele passa reto aqui, ó. Que jeito. Tá ali o nosso password. Big, wild, angry fly. As quatro palavras. Vamos lá. Capítulo 4, parte 1. Bora. Agora não tá na metade do jogo ainda. Nossa senhora. E agora vai ficando cada vez mais difícil. A música. Parece a música boa. Do rock, balboa. Pegar laranja, não. Ser burro, sim. Tá precisando de óculos, né? Tá. 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 Sabor do Limão. Chega o Cleve de Bola, Sabor do Limão. Você está escondendo aí, cara. Pega o Limão. Vou ficar com o Limão. Eu gosto mais da uva. A uva você consegue controlar os movimentos da bolha, do chiclete. E o de limão não. O de limão fica sacudindo a tela. Não controla. Ah, eu não vou atirar nesse carinha, não. Ele só vai me dar uma pedrinha vermelha. Fiz os dois aqui. Passa reto. Que palhaçada. Ah, não. É ferro com tudo. Bem no finalzinho da fase. Eu sabia que era o final da fase. Mas eu fui na pressa e me ferrei, né? Vamos lá, vamos lá. Fase 4, parte 2. Aparece a música do... Olha que balboa. Olha, uma cerejinha aqui, né? Para quê? Para a gente poder... E aqui, olha. E aqui, olha. Vai dizer, o jogo foi generoso? Não foi nada. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Já dizia o ditado. Escobra. Aqui, aqui a gente vai ter também uma cereja escondida. Como é que eu vou subir lá? Ó, tem vendo que tem plataforma lá, ó? Só se o jogo quis dizer o seguinte, ó. Nossa, já gastou... Do chiclete lá no começo. Então, não vai conseguir pegar, não. Aí, só mesmo conhecendo muito bem a fase para saber que... Não podia ter gasto naquela hora. Tinha que trazer ali para frente, né? Acho que tinha... Nossa! 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 Que isso! Que violência! Os acrobatas! Ai! Agora veio o Abutre. Vou jogar coco. Nossa! Da onde tu veio, inseto? Cara, o jogo é injusto, velho. Na maior parte do tempo... Você viu a velocidade que veio aquele inseto, cara? Não tem como se defender daquilo. O bico do corvo, né? O bico daquele ali. Não, do corvo. É, galera. Aqui, galera, ó. Esse buraco aqui tem um segredinho. Das poucas coisas que eu me lembro. Dá para você pegar essa plataforma aqui para chegar ali. E... Não era aqui? É, aqui mesmo. É a passagem secreta. Você dá um golpe bem naquela beiradinha ali. Só que eu acho que eu tinha que ter que parar do coco antes. Ó, fase secreta. Vambora, né? Secreto. Nossa! Eu preferia não ter entrado no secreto. Primeiro. E o medo. Cheio de pedrinha escondida nos coqueiros, tá vendo? Caramba, velho. Que pé comprido. Que perna comprida. Ó, esse bichinho não morre, tá? Nem adianta bater nele. Não morre. Aquele vermezinho. Esse cara vai te dar uma vida. Não me lembro agora. Eu tenho que ajustar o canhão. É nessa altura mesmo. Vai debaixo. É uma vida. Vou bem no finalzinho da fase. Vamos com 10 vidas de novo. Beleza. E até quando? Parte 3. Depois chefe de novo. A parte não tem como pular. Ó, parece que a gente tá indo pro farol, né? Lê no cantinho da ilha ali. Aí tem nada a ver. A gente tá escondida aqui, né? Adoro essa música. Não, não. Quer dizer... Ó, deixa eu... Usar... Volto e pego a cereja. Ah... Já tá pra ter trocado. Ainda bem que eu lembrei daquele morcego, cara. Bem assim... Naquele instante... O morcego vem muito rápido ali. Que rasteiro, né? Não. 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 Slope. Não. 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 Corre, só vai. É, mas os caras vêm atrás. Taca chiclete neles. Não pega. É, mas a chiclete não é tão útil. Ah, beleza. Uma cereja, né? O de limão. O limão é a mais agressiva de todas. Quase cumprida, irmão. Não pega o limão. Acaba a fase. Que senhora, o tamanho desse castelo. O que é que ela pode passar? Bom, a gente vai passar por ali. O louco de curioso, assim, né? Parece que a cerejinha a gente já podia cortar caminho, né? Fazer o balãozinho ou a uva. Ah, ué, saí daqui mesmo. Mas então quer dizer que tinha alguma coisa lá. Né? Tipo, sei lá, uma vida escondida, uma fase bônus. Não sei. Chefe. Bora pro chefe. Esse chefe aqui, tipo, eu acho que são os cachorros, né? Eu acho que é. É, são os hellhounds. Os hellhounds. Bem fácil também, só que você tem que assumir a postura covarde. Que é, tipo assim, ficar o mais longe possível, tipo aqui. Porque eles não sobem aqui no último degrau da escada, né? Aí você vai um pouquinho, chama o próximo, volta, 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 volta. Ó, vejo que eles não sobem, né? Aí você fica mais ou menos aqui, ó. Quero ele voltar. Com vários cachorros. Isso já era. Apareceu a carinha dele, você volta. Ai, volta, volta, volta. Quase me pegou. Brabo. Passou aqui. Ele fica, né? Ele vai lá na outra escadaria, volta aqui, né? Ah, estão matando. Beleza. É, agora eu vou fazer o seguinte. Eu já estou com uma... Uma de limão, né? Chiclete de limão. Vou fazer assim, ó. Vou usar ele aqui. Ele já pega, né? Automaticamente o outro ali. Cadê você? Isto. E aqui... Deixa eles passarem. Beleza. Aí você pode ficar igualzinho antes, só que do lado de cá, né? Ou pode ir ali para o meio e usar o chiclete. Só que o problema é que quando acaba o efeito do chiclete, você vai estar no mato sem cachorro. Quer dizer, vai estar no mato com o cachorro nesse caso. Ai, é porque quando acaba... Isso que eu acho sacanagem. Acabou o efeito do chiclete, você já pode levar dano, entende? Você não fica invulnerável, sei lá, por alguns segundos, para dar tempo de você, né? Se reposicionar, sair daquela situação. Não! Acabou o efeito do chiclete, no... No meio segundo depois, você já pode levar dano, né? No mesmo instante, praticamente. Aê! Bem facinho também, né? Chefes são bem de boa. Fly Home Lazy Sword. É o nome da... Password, né? O nosso Password. Bora! Capítulo 5, rapaziada. Agora, coisa em creme. O 5 ainda vai, mas certeza que eu vou morrer algumas vidas. Agora, o 6 e o 7... É de chorar. É de chorar. É não, aqui já é... Pedreira já. Nem lembro o que é. Ah, tá. Aqui vai vir os... Os Abutres. Jogando coco. Próximo. Beleza. Um que só vem... Ele não vem pra jogar coco. Ele tem só pra dar um rasante, né? O Cifé. Ou coco. Ó, esse daí, ó. Esse aí vem só pra dar um rasante. Pegamos ele. Beleza. E aí, ó. Eliminados. Ai. Ah, velho. Mas como? Como? Injusto demais. Point. Vocês repararam que a espadada de pé, ela vai mais longe do que a abaixada, ó. Vai bem mais longe, né? Então, você tem que lembrar disso. Às vezes, você não alcança o cara tendo agachado, mas levanta, né? Você levanta e você alcança. Aí, lá vem coco. E agora? Não... Como é que pega? Ele não pega, eu acho. É, acho que não pega, não. Pera aí. Pega, não. Vamos sair como é que pega lá. Pela vermelhinha. Sai, cobra. Cobra. Ah, não é possível. É bem pertinho aqui, ó. Aí, você consegue acertar. Me dá uma pedrinha verde, pelo menos. Virei as costas. Para que que virei as costas? Achando que ele ia jogar um coco. Paiasso. Quem é paiaço? Eu? Eu que sou. Que raiva, cara. O jogo me zoa, velho. O jogo me zoa. Vou usar aqui, porque... Vou usar aqui, porque... Medo levar um tiro do cara. É aqui que veio? Cadê? Não, é lá pra frente, né? Nossa, tipo esse aí, né? Que vem dando rasante em vez de vir pra jogar coco. Cara, não veio nem uma pedrinha, velho. Peguei você, safado. Por que que ele veio, né? Ó, tá arrasante, exatamente. Ah, checkpoint. E agora? O que vocês fariam, galera? Desceria aqui ou pularia? Não dá pra ver, cara. Ó, e era pular. Tá vendo? Jogo sacana, cara. Opa. Não, não. Não dava pra ver a plataforma, né? Na outra ponta. É por isso que eu falo que o jogo sacaneia a gente. Te deixa na dúvida. Olha, cara, bem no final da fase, velho. Ah, é. Ó, essa foi a 5-1, né? Agora vem a 5-2. Normalmente a 1, por exemplo, a 6-1 e a 7-1... Não é de Deus. Não é de Deus, rapaz. É de chorar, cara. É de chorar. Chorar de raiva. Esses insetos, cara, me dá nos nervos também. Esses mosquitos. Ó o coco. Ele fica só te observando, assim, né? Até daqui a pouco ele avança com tudo. Aquele coco. Vamos, coco. Passou um ali. Vai vindo de novo, certeza. Tem que ir abaixado aqui, abaixando. Ó, tem hora que... Não pega. E muito rasteiro. Pegou. É ponte. A vermelha não precisamos, né? Já trocou? Ah, tá. Se você chega aqui, pula com tudo. Cuidado com o porco que vem aqui. E agora? Nossa, cara, tá muito na beiradinha. Olha. Droga, perdi as vermelhas. Beleza. 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 Uva. Cara, o problema é quando você salta, né? É sempre assim. Você salta e vê o inimigo voando na tua direção. Aí quando você dá a espadada, vocês perceberam que ele diminui, ele meio que para no ar? Tipo, ele para de ir pra frente? Aí você fala, cai no buraco. Já era. Cai. Primeira coisa que você pensa, velho. Eu já caí algumas vezes assim, né? Estou fazendo isso. Ali em cima tem umas plataformas, mas... Eu acho que não compensa ir lá. Até mesmo porque agora eu peguei... De limão. Aqui vai ganhar cerejinha o tempo todo. Vou passar para a direita aqui. Ele quer que você saia do buraco, né? 21. Verdinho. Passar por baixo tem que... 22. 22. Nossa, achei que ele tinha me acertado. 24. Nossa, lá vem um. O abestado. Mais um porco, hein? Tá. Vou pegar mais um para poder ganhar uma vida. Mais uma verdinha, né? Parte 3. Capítulo 5. Bora. O jogo é longo, rapaz. O jogo é longo. Ainda vai ficar ruim. Ainda vai ficar difícil. Para os lizards. Isso. A vidinha só que daí zerou. Zerou o contador ali. Dois, né? Não compensa pegar esses dois. Tentar matar esses dois. E cada um está no nível diferente ainda. Nossa. Acertar. Tá, deu uma vermelha. Pronto. Chega. Cara, passar aqui é bem difícil. E na hora que eu acho que você consegue acertar duas ao mesmo tempo. Colheu o momento errado, né? Droga. Você viu que depois de tantas que explodem, vem uma pedrinha verde, ó. Aí, a próxima da pedrinha verde, você tem que quebrar ela, daí dá o tempo certinho pra você passar. Isso aqui, ó. Dá o tempo certinho. É um jogo ingrato, velho. Jogo muito ingrato. Beleza. Beleza. Uia. Tava esperando aquilo. Ó, cerejinha. Então, vamos subir, né? Vá pra trás aí, bestão. Pessoal. Droga. Tinha uma outra aqui, né? Eu peguei as duas, né? Tá. Que seja. Quem queria. Cuidado com o mosquito, mosquito. Cara, o mosquito vem que vem, velho. Muito rápido. Você de novo, cara? Parou lá em cima. Sentou lá em cima. Ui, bem no finalzinho da tela Você viu que a, né As primeiras Os primeiros estágios da fase são mais difíceis Do que os próximos, né Então 5-1 é difícil 6-1 vai ser terrível 7-1 também, cara Vamos pro chefe Ah, esse aqui é o dragão, né Peguei uma cerejinha, mas eu já tô com uma vermelha Mas se não me engano aqui, ó Lá em cima Ela não pode ir muito pra direita Antes de começar a subir aqui, ó Daí você vai pra direita Porque senão você chama o chefe O chefe é um dragão? Daí o esquema dele é o seguinte Vai dar um razão Não era esse o combinado, meu filho Não era esse o combinado Olha, apanhei duas vezes, galera Ah, não é possível Agora ferrou tudo Vai ser difícil ganhar dele agora Ele tem um padrão esquisito O bom é quando você tá com a pedrinha vermelha aqui Cadê? Cadê você? Nossa Não quer saber que você ia tá aqui, cara O certo é você bater sempre na hora que ele tá fazendo esse círculo Virando em círculo assim, né Só que na hora que ele já tá indo embora Já tá de costas pra você Se você bater quando ele tá de frente Aí ele muda o padrão Mas acho que nessa aqui eu não vou conseguir ganhar dele, não Precisaria da bolinha da vermelhinha Tira o vermelho Ele ficaria só parado embaixo dessa Bem embaixo dessa pedra aí, ó Vamos ver se dá pra... Não, ele vem pra cá Ele vem acertar, ó Não, eu não Posso ficar parado aqui, eu acho Vamos ver se vai dar certo o padrão Sempre vai subir por ali e vai descer aqui, ó Você tem que acertar as costas dele Sempre Quando ele já virou de costas Ele vai repetir o padrão, ó Mas quando você tá com o tirinho vermelho É bem mais fácil É bem mais fácil Vamos sincronizar a espadada também ali, né Calcular bem direitinho Cadê tu? Ih, parece que ele foi mais pra lá Hum, ele tá mexendo no padrão, hein Não, ele vem mais pra cá agora Não, só ajustou Ajustou Fim se deslocado um pouco pra lá Faltam três Eu tenho, né, a chance de levar um hit ainda Porque eu tenho uma pedrinha verde Hum, foi mais pra lá Agora ele vai querer voltar pra cá Mais uma Aê, rapaziada Olha, os chefes não são difíceis, né Beleza Mundo seis Capítulo seis Agora, meu irmão Seis ponto um Hora de passar raiva, rapaziada Hora de passar raiva Seis ponto um e sete ponto um É de chorar Vou tentar passar de primeiro E a gente pega Sobe por aqui, ó Vamos por aqui Me acertou Acertou de novo Tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado Por aqui, então Ali a gente corta o caminho, né A gente não precisa passar por tudo isso aqui, ó Grande, né Uma grande vantagem, né A gente ia chegar bem aqui, ó Pegue uns abutres O papagaio, sei lá O que é isso? Ah, eu fiz besteira agora, né Claro que você fez besteira, Tony Tá vendo, não? Aqui eu gosto de fazer assim, ó Usa o chiclete pra descer aqui mais rápido E tá cheio de fantasma, rapaz Esses fantasmas Nem te conto Aqui a gente espera Espera passar o efeito Não tem como cancelar o efeito Tinha um outro esquema que eu tava tentando fazer Que com a bolha Eu conseguia já pular lá pra direita Eu dava um salto bem forte Só que Eu não tava mais conseguindo fazer Tava errando Eu não parei de arriscar Cara, aqui vai vir muito Fantasma, cara Vem aqui Vai ter outro Esse aqui é meio aleatório Toda hora que ele vem rápido Toda hora que ele vem bem devagarzinho Ó, 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 ó Ó, 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 sacanagem Ainda vira dois, cara Não, não, não Ah, meu Deus do céu Ele vem do nada lá de cima, cara Ó a altura que eu caí, velho Cara, olha o nível do jogo Quer ver ele me matar de novo? O jogo bugou Não tem pra onde eu posso ir, cara Vai tudo minhas vidas aqui Não é possível Cara, como que ele me coloca um fantasma Bem no checkpoint, cara? Ah, pessoal Sem condições Sem condições Olha que coisa mais absurda, cara Tem um fantasma em cima ali, velho Não, eu tenho que pegar Continue O que vai acontecer? A gente vai voltar no começo da fase Ah, cara Isso nunca tinha acontecido comigo, velho Nunca tinha acontecido Jogo injusto, cara Isso aqui é um bug Pra dizer bem a verdade, não é? É um bug, cara Olha isso Faltou revisão aí nessa fase, hein Pegamos aqui o nosso único continue Que o jogo te dá É o único continue Que ódio, cara Que ódio Não posso perder Naquela parte Senão eu vou bugar de novo Ah, pode Falando aqui 6.1 Depois, né E a 7.1 Também são terríveis O jogo é injusto demais 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 Se acalma. Vou mandar esse trecho do vídeo. Deu morrendo consecutivamente ali. Mandar lá para os desenvolvedores. O que vocês acham? Mandar lá para a empresa. Porque a empresa existe ainda. Acho que não existe, mano. Eu vou fazer um trecho do vídeo. Vira dois, cara. Vão virar dois, hein? O checkpoint. Cara, mas aquilo nunca tinha acontecido comigo, sinceramente, pessoal. Pegar aquele checkpoint lá e o checkpoint ter os fantasmas do lado ali, cara. É muito errado isso. É bem a linha final da fase. Só que começa a vir muito inimigo. Me acertou. Vocês acreditam nisso? Ah, velho. Não era pra ele ter me acertado. Cara, essa foi a 6-1, velho. Você tem que vir a 7-1. Que raiva. Tem aqui mesmo? Ah, tá aqui. A gente consegue meio que importar uma parte da fase. Ué, estourou por quê? Tem um lugar que eu sei que tem uma vida escondida. Não é aqui. Mas é um lugar parecido com esse. Aff, Maria. É parecido com esse aqui, mas nem sei se é nessa fase. O cara contra o inimigo. Só o slowdown aqui. Tem que ir nesse tempo. E agora, dá-lhe fantasma. Eu quero mesmo? Vai, 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 vai. E usa aqui. Pega a cerejinha. Ah, não. Tinha que ter continuado. É aqui que tem uma vida, quer ver? Aí, uma vida. Tinha que ter continuado ali, pessoal. Estourei. Eu que apertei para estourar, mesmo. Ah, filha, Maria. Tá. Se joga, velho. Você não sabe onde é que você vai cair. Vai vir um fantasma. Cadê, cadê? Ai. Não, não, não. Sai incerto, maldito. Como é que se livra disso, cara? E acertou. Tá, o final da fase tá aqui, hein? Já pode ir por essa plataforma. Tem várias saídas nessa fase aqui. Não, não, não. Vaza, vaza, vaza. Me acertou ainda, cara. Se eu não tivesse uma verdinha, tinha que ir prosqueado. 6-3. Ah, velho. Que raiva desse jogo, cara. Vocês viram aquele bug, cara? Tem que tomar cuidado que vão ter... as pedras em cima desses quadros aqui. Mal você consegue perceber que tem as pedras. Ai, que burro. Eu vacilei, hein? Perdi a vermelha. Tem que lembrar que o alcance da espada é bem longo. Veja, né? Não deixa eu chegar tão perto a bater. Vem pra cá, mesmo. Não, não. Tá certo. Só tem isso aqui. Beleza. Por lá, mesmo. Cara, que jogo em... Não, mas é pra esquerda, velho. Não, fantasma, não. Vai embora, cara. Vai embora. Eu não te quero. Não é pra cá, ainda. Cara, você viu a velocidade que ele vem descendo, velho? Pra direita mesmo. Pô, vem uma vermelhinha aí, meu. Cara, olha. Esse morcego não é fantasma que vem descendo. Vê a velocidade que ele desce? Ah, acho que agora é pra esquerda. Tem que voltar aqui na plataforma. Agora que é pra esquerda aqui. Uva. Tá subindo aqui. Tá subindo aqui. High Point, pelo menos. Aqui, está vendo essas paradas aqui, rapaziada? Eu não sei se dá para interagir com isso aqui. Eu já tentei. E eu acho que não dá para fazer nada com isso aqui. Não sei por que está ali. Parece um pacata-punta, assim, né? E dá para você sair vazado, se não me engano. Vai sem parar, sem parar. Eu mato, né? Vai aparecer na tua frente, né? Vai, vai, vai. Ignora tudo e todos. Vai com tudo. Aí, ó. Se fosse querer subir ali aquelas plataformas lá, pronto. Não conseguia chegar aqui, com certeza. Chefe. Chefe dos fantasmas. Aqui tem que tomar cuidado já bem no comecinho aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. Já pega e já usa. E os fantasmas já vencem. Igual aquele bug que deu lá, rapaziada. Cara, nunca tinha acontecido comigo aqui lá, velho. Ali vejo que tem uma vermelha ali em cima. Ah, e tem uma frutinha aqui, ó. Então dá para você ir, pegar a frutinha, você volta. Pode poder pegar a vermelha, hein? Aí é um fantasma, né? Você vai ter que ficar pulando e atirando nele. Porque às vezes ele dá uns rasantes. Não! Ele dá uns rasantes meio aleatórios, assim, cara. E os filhotes dele, toda vez que você bate nele, sai um filhote, né? Ai! Vaza! Aê! O cara é que tem que matar os... Olha, cara! Estou falando, tem que matar os filhotes. Pode acontecer de você morrer. Você mata o chefe, mas morre por um filhote, né? Vamos lá, 7-1. Cara, sofrência total de novo. Full, total, sofrência, cara. Toda fase 1. A 5-1, a 6-1 e a 7-1. Não é de Deus. Olha isso aqui, já começa assim. Começa um bichinho a vir na tua direção. Então, com muita calma aqui nesse comecinho, por quê? Eu preciso garantir que eu vou chegar num lugar ali que eu pego uma vida. E se eu morrer depois daquele trecho, eu tenho a chance de voltar e pegar aquela mesma vida de novo, entende? Ah! Não é que não. Não é que não. Concentração nesse trecho aqui, cara. Meu Deus do céu. Seis vidas. Um de trás ali. Ó, daí aqui você desce aqui, espera a pedra cair. Você vem nessa plataforma aqui e bate aqui, ó. Você pega essa vida, né? Beleza. Aí você sai com o balão aqui, né? Só que olha só como é que é aqui em cima, cara. Droga. Já me ferrei. Não era para ter acontecido isso. Não sai, sai, sai. Não sai. Mas eu fiquei travado na escada ali. Vai ter um checkpoint aqui, se eu não me engano. Beleza. Não está tudo resolvido, não. Aqui eu acho que tem uma fase secreta, não é? Isso, tu é. Ah, queria ter pego a uva. A fase secreta aqui. Nada a ver, né? Vamos ver se a gente recupera pelo menos umas pedrinhas, né? Aqui é fase bônus, né? Aquela dos... Lizardmen você pega aqui, né? Ob. 0, 0, 0, cara. Pedrinhas, né? Cara, o que foi aquele bug, velho? O que foi aquele bug que nos custom continue, cara? Os testadores, né? Os programadores, né? Quando foram testar o jogo, não testaram o suficiente, né? Não enroscaram ali, igual eu enrosquei, né? Beleza. A gente volta ali naquele ponto. A gente saiu, né? 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 A gente saiu. Calma aqui porque é terrível também Joga o coco nele Tem tiro de trás, rapaziada Vê se pode um negócio desse Não, jogo, não, jogo Pô, esse cara era pra ter me dado uma pedrinha verde, se eu não me engano Eu acho que esse navio vai dar uma vida Ó, o tiro mudou agora, né Não é mais bala de canhão Agora eu acho que tem que ajustar mais pra cima Isso, agora tá pegado Eu acho que ele dá uma vida, se eu não me engano Isso Cara, ninguém mandou uma pedrinha verde, velho Tô 0 barra 0 Acho que esse aqui vai dar uma vermelha, ó Falando se tem que ajustar o canho mais pra cima Não, tá pegando No meio Nível do meio Opa, outra vida Ah, não, beleza Tá bem que eu insisti Nossa, quase que pegou Ah, beleza Melhor impulsivo, ó 0, 0 pedrinha E pegamos duas vidas na sequência, hein 7, 2 Vamos, vamos, jogo Vamos Vamos zerar, cara Vamos zerar É a última fase Não tem essa, 7, 2 Daí a 7, 3 Aí o chefe Ele tá um louco lá em cima já Pula aqui, vem Pula aqui, ó Isso O tipo do cara Vou voltar a pegar aquela outra vermelha, né Podia ter umas 10 vidas aqui pra gente pegar, hein O cara atirando Ah, tá Nossa Não sei como é que eu acertei aquele inseto lá Ver a velocidade que ele vem, cara Ó, aqui esses buracos, ó Sai inseto também Só os dois primeiros Não tá pegando Tá mais pra cima Acho que ele nem dá vida, esse aqui Agora vai pegar Pegou Aqui mesmo Prega fogo É, deu uma vermelhinha só Ah, como que acertou o golpe, galera O jogo me zoa Regulei pra cima Isso Segue batendo Não sei se é essa Regulagem A gente tem que mirar mais pra cima Assim É pra cima, pra meio e pra baixo, né Vou tentar no meio de novo Que era o Os anteriores Foram tudo no meio, né Regulagem Não, esse aqui é pra cima A lá não tá pegando Bem puxado pra cima Um, 130 segundos Tempo tá bom O jogo é longo, né, rapazes Aquilo que eu falei Tipo, quem... Isso que eu treinei bastante Ah, respirando por causa de uma laranja Eu treinei bastante Mas, cara, não adianta O jogo é de sacana Olha isso É falar que o jogo é de sacana Olha isso de novo Olha Aquela Abelhinha ali Veio só pra ferrar Nossa Ah, cara Para com isso, velho O cara nem... O cara tá de fora da tela E ele joga uma granada Ela pra você Assim, cara Ah, não Tá bem Que não bugou, né Olha o cara Que tá de fora da tela Ó, tem um monte de pedrinha ali Não adiantou pegar Eu tiro mais alto É o canhão mais alto ainda Podia pegar Nos... Nos insetos aí, né Tem que sair primeiro, ó Uma pedrinha vermelha Beleza, né Veja a escassez De pedrinha Que o jogo Para de te dar, cara Como é que sobe lá? Não sobe, né Esse aqui não dá pra destruir Aquele navio Pelo menos eu não sei Se dá, né Porque não tem o canhão ali Foge, foge Ai, já era Quase no final Da fase, cara 7-3 Vambora, vambora Mas essa e o chef Não vou dormir essa noite, cara Aquele bug lá Me traumatizou Aquele bug me traumatizou Ah, nossa Pior que essa fase aqui Também é difícil, rapazi É difícil também Eu morri algumas Várias vezes A ver se ele vai dar Uma verdinha pra mim aqui Não é nada Tira primeiro Pergunta depois Aqui, esse é o lema Das fases desse jogo Aqui, eu lembro Vai ter os caras Que esse aqui Atira abaixado Safado Volta aqui Pra pegar Até que eu não tô precisando Olha isso aqui Vai começar a vir Esse inseto Peraí Deixa eu voltar Vou pegar aquela vermelhinha Eu deixei Esse inseto Que ele vem Fazendo esse zigue-zague Cara Ele vem Seco Em você Veja que ele tá vindo De boinha Daí ele te vê Bate aquela vontade De te acertar Olha lá Checkpoint Aqui, olha Vai ter mais um Aqui Cansei de voltar Nesse checkpoint Aqui, galera Vou usar A goma de mascar Sabor limão Não vai vir não Olha, esse já é um padrão Diferente, tá vendo? Aqui dá pra passar por baixo A gente passa por cima Não sei se é uma boa não Pra que, velho? Pra que tanta violência Jogar granada na gente A forma Agora começa a sofrer Esse aqui, rapaz Esse cara dá uma vida Então isso que é bacana Aquele último checkpoint A gente pegou A gente sempre vai ter a chance De pegar essa vida Então digamos que Aqui, olha Essa vidinha aqui Esse último checkpoint Toda vez a gente voltar E se precisar Eu acho que vai precisar Eu pratiquei muito Esse trecho aqui Vamos ver se Me lembram Dos nuances Não vou me lembrar De primeira vez Na hora de gravar A gente esquece tudo Vai começar a vir Uns insetos Aqui ainda não E nessa descida Aqui Eu ia pular Não, tem que esperar A plataforma Aqui, ela tem umas vezes Pra arrastar Ah não Tem esse cara ainda É pra cima Não No meio Não pega Tá pegando não? Ah, tá pegando sim Beleza Ó a vermelhinha Ó, aqui que vai começar a vir Bicho em rasteiro Vai vir de cá Beleza Não, beleza Ai, é que você Atira abaixada Ai, cara Que raiva, cara Não lembrava Que ia atirar abaixada Não lembrava Tá, mas é aquilo Que eu falei, né Então a gente tem a chance De pegar A vida sempre aqui, né Acho que eu não morro Pra esse bicho aqui, né Aí Nove vidas Vamos lá Só falta um pouquinho, cara Só falta um pouquinho É a última, né Última fase Antes do chefe final Eu repeti ela muito, cara É muito E agora que a gente Tá sem a pedrinha vermelha Agora o troço Complica Ainda bem que podia Cair aqui E agora a gente Só vai pegar Uma pedrinha vermelha E só Eu acho que até O resto da tela Toda Tem que levantar, né Me dê, cara Ih, ah tá Eu sei que eu tinha Levantado errado Novas mariposas aqui Os insetos Muitas mariposas Vamos lá Ainda bem que você É a minha Começa a patifar Olha Perseguição, rapaz Sai pra lá Vou pegar o SBP Pra atacar em você Ah Ai, ai, ai Pegar o DT-Fon Veneno Pra jogar nesse bicho Esse cara atira abaixado, né? Ainda bem que eu... O meu vermelhinho aqui, a pedrinha vermelha. Cadê a plataforma? Ah, tinha esquecido desse cara. A gente pode voltar com tudo. Ah, isto! Não quer mais sofrer nessa fase, não. Tá louco. Esse finalzinho aqui eu sei que lembrava que dá pra ruxar. Vamos lá, o último chefe, rapaziada. Tem o macete, se tudo der certo, se funcionar o macete, que a gente mata o chefe muito fácil também. Nossa, não vem nenhuma pedrinha? Ah, veio uma, pelo menos não. É o seguinte, chama ele. E é você. É o Skull Jagger, claro, né, pessoal? Vaza. Ele vai começar a jogar machados. Você tem que ficar bem no último frame aqui, ó. Primeiro você abaixa, o outro você pula. Abaixa e pula. Ih, tá ali, cacetado, abaixado aqui. Vai, 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 vai. Às vezes tá errado, às vezes tá errado. Ai, me acertou, droga. Deu errado dessa vez. Que ódio, cara. Normalmente dá certo de primeira. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas normalmente dá certo ficar só ali. Vamos de novo. Ah, agora já me encerrou a vida. Tinha que ele fazer uma lambança ali pra variar, né? E caí, praga, e me atropelou de novo. Faltando três, rapaziada. Tem que dar, cara. Tem que dar. Olha, se eu não tivesse perdido aquele life, né? E aqui podia ter, né, rapaziada? Podia ter um... Eu vejo que não tem nenhuma cerejinha, nenhuma... Nada, né? Tipo... É uma pedrinha vermelha que eu digo, né? Pra gente subir ali, ó. Por que que tem aquelas plataformas ali? O jogo tá me escondendo alguma coisa, cara. Não tem uma cerejinha aí pra gente pegar? Não tem, ó. Eu vou tentar esse esquema de novo. Tá no último frame aqui. Faltando dois, cara. Eu posso tentar fazer o seguinte. Eu posso tentar fugir dele. Quando tiver chegando no final, será? Ah, não é possível, cara. Toda vez deu certo. Vou fazer assim, peraí. Vou pegar esse verdinho aqui. Vou tentar jogar essa pedra nele. Puxa pra cima, né? Aperta, puxa pra cima. Daí você agarra a pedra, né? Ah, mas eu já levei. Ah, mas eu já levei. Não, 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 não Ah, não. Aí me ferrei. Aí! Também tem a ver, rapaz, com a velocidade que você aperta o botão. Se você apertar muito rápido, eu estava tenso. Estava apertando muito rápido. Aí, parece que... Lembra que eu falei para vocês? Tipo, você quer bater mais rápido, só que daí o jogo meio que buga, o golpe não sai. Agora foi, ó. Apertando mais devagar, com calma. Oh, meu Deus do céu. Está aí zerado o jogo. Que jogo maluco, né? Fala sério. Injusto, né? Vocês viram aquele bug? Vocês viram aquele bug? Que me fez perder um contínuo inteiro, cara. Ah, fei marinha. Mas está aí. Está aí as últimas palavras do que aconteceu, né? Provavelmente expulsaram o Skulljaga, então, da ilha, né? O Storm Jackson aqui. Né? Eu saí vitorioso aí. Todo mundo volta a ser feliz aí, o Zoom. Como é que é? Lá da ilha de... É... Westica. A ilha de Westica. O Westicans. Agora voltam lá, né? E ser feliz. Povo feliz e livre. É isso aí. Valeu, meus amigos. Muito obrigado a vocês que acompanharam mais essa gameplay. Sofrida, hein? Meu Deus do céu, cara. Nunca mais quero jogar esse jogo. Muito obrigado aí aos membros, apoiando o canal e todos os mesmos. Muito obrigado a vocês que indicaram esse game para o canal. Nunca mais indiquem um jogo assim. Não, estou brincando. Pode indicar assim, hein, rapaz, que eu vou jogar. Quero conhecer. Quero conhecer. Beleza? Um grande abraço. Aqui no final vou deixar, então, aí outras sugestões de jogos do Super Nintendo. Talvez você não tenha visto. Dê uma olhadinha. Vai ter dois cards aí em cima, beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!